Meditações para todos os dias do ano. Santo Afonso Maria de Ligório. Décima quarta semana depois de Pentecostes. Quinta-feira. Os adoradores de Jesus sacramentado. Provai e vede quão suave é o Senhor. Salmo 33, 9. Sumário. Entre todas as devoções, a devoção de Jesus sacramentado é sem dúvida, depois da recepção dos sacramentos, a primeira e a mais agradável a Deus e a mais proveitosa para nós. Por isso é que todos os santos ardiam de amor a esta dulcíssima devoção. Não te pese, pois, meu irmão, abraçá-la também. E abreviando tuas conversações com os homens, vai frequentemente entreter-te com Jesus e comunicar-lhe as tuas necessidades. Ganharás talvez mais um quarto de hora de oração diante do Santíssimo Sacramento que em todos os mais exercícios devotos do dia. 1. A fé ensina, e nós somos obrigados a crer, que na hoxa consagrada está realmente Jesus Cristo sob as espécies de pão. Mas devemos ao mesmo tempo estar persuadidos que ele reside em nossos altares como sobre um trono de amor e misericórdia para dispensar as suas graças e mostrar-nos o amor que nos consagra. Quanto são, portanto, agradáveis ao coração de Jesus os que o visitam frequentemente e se comprasem e fazer-lhe companhia nas igrejas. Jesus Cristo ordenou a Santa Maria Madalena de Paz que o visitasse 33 vezes por dia e essa esposa tão amada obedecia-lhe fielmente aproximando-se do altar o mais que podia. Deixemos falar as almas devotas que vão frequentemente vezes entreter-se como o Diviníssimo Sacramento e digam-nos os favores, as luzes, as chamas de amor que ali recebem e o paraíso de que gozam em presença do Deus Eucarístico. O servo de Deus, Padre Luiz Lanusa, famoso missionário, desde jovem e secular amava tão ardentemente Jesus Cristo que parecia não poder afastar-se da presença do seu amado Senhor. Senti ali tantos encantos que tendo de seu diretor proibido que ali passasse mais de uma hora a violência que se devia fazer para obedecer e desprender-se de Jesus Cristo era tal que parecia uma criança arrancada ao seio materno. São Luís Gonzaga tinha também recebido proibição de ficar diante do Santíssimo Sacramento e passando junto do tabernáculo e sentindo-se atraído a ficar pelos suaves encantos de seu Senhor violentava-se para se retirar e na ternura do seu amor exclamava Afastai-vos de mim, Senhor! Afastai-vos! Era ali ainda que São Francisco Xavier encontrava o repouso após as grandes fadigas nas Índias. Consagrava o dia ao bem das almas e à noite passava em oração perante o Santíssimo Sacramento. São Francisco de Assis apenas sentia qualquer aflição e imediatamente comunicá-la a Jesus na Santa Eucaristia. Numa palavra, lê as vidas dos santos e verás que todos eram cheios de ardor por esta tão doce devoção, convencidos de que não é possível encontrar na Terra tesouro mais amável do que Jesus na Eucaristia. 2. É incontestável que entre todas as devoções a adoração de Jesus sacramentado é depois da frequência dos sacramentos a primeira e mais agradável a Deus e a mais proveitosa para nós. empenha-te, pois, alma piedosa em abraçá-la e desprendendo-te da conversação com os homens vai passar do oravante todos os dias algum tempo meia hora ou um quarto de hora pelo menos em qualquer igreja na presença do Santíssimo Sacramento. Saboreia e vê quão suave é o Senhor. Experimente e verás o proveito que te resultará desta prática. Sabe que o tempo que passares diante do Santíssimo Sacramento será o que te alcançará mais vantagens durante a vida e mais consolações à hora da morte e na eternidade. Sabe ainda que ganharás talvez mais que um quarto de hora de oração perante a Santa Eucaristia do que em todos os outros exercícios do dia. Onde é que as almas santas têm formado as suas mais generosas resoluções senão aos pés dos altares? Quem sabe se tu mesmo um dia perante o tabernáculo não tomarás a resolução de te entregares inteiramente a Deus? Ó majestade e bondade infinita vós tanto amais os homens e tem desfeito tanto para que os homens vos amem como é então que entre os homens se encontrem tão poucos que vos amam? não quero mais ser do número daqueles ingratos como tenho sido no passado resolvido estou a amar-vos quanto possa e não amar-se não a vós e a vós provar o meu amor com as minhas frequentes visitas ao vosso santíssimo sacramento vós o mereceis e mô recomendais com tão grande insistência quero contentar-vos fazei ao Senhor que vos contente plenamente é o que vos peço pelos merecimentos da vossa paixão amo-vos meu Jesus amo-vos bondade infinita sois vós toda a minha riqueza toda a minha delícia todo o meu amor ó mãe do belo amor Maria ajudai-me a amar sempre com todas as minhas forças o vosso filho e a fazê-lo amado também pelos outros e a fazê-lo amado